Ó. Não é meu irmão, não, gente. Não é meu irmão, não. Ai, não é tão duro assim quanto imaginava. Já botei ele pra adoção já faz tempo, já. Não é você que tem que botar pra adoção, Felipe? Você não é minha mãe, nem meu pai. Só o que você pensa.